Ou eu vou rir hoje, ou eu vou rir na final contra nós. Se prepara! Eu tô confiante! Acabou o Flamengo! Hoje é dia! Eu tô confiante! 3x0, defesa e justiça! Eu acho que o pelo vai tremer aí, mano! O Flamengo tá amassando, né, mano? Esse jogo aí, o Flamengo tá amassando! Olha o outro escanteio do Flamengo! O Flamengo não tem bola aérea! Fraco, fraco! Os caras do Flamengo é fracos em bola aérea! Que caralho! Eu falei! Eu falei! Eu falei! O Flamengo faz o gol em bola aérea, velho! Não é o Flamengo não é bola aérea, não é o Rodrigo Caio fazendo! Rodrigo Caio! Dá uma carreira na base de São Paulo, não é? Sei lá, vai ter que ver se quer, é o Flamengo! Rodrigo Caio fazendo o gol da Libertadores é uma brincadeira! Se não cair hoje vai ser pior pra vocês, que vocês estão freguês! Nossa, e pode cair com nós na final! Então... É, o Flamengo tá perigoso! Tá perigoso! Ah, sabe, mano? Chegou nessa bola, hein? Olha, esse maluco recorreria demais, mano! Ele parece a Dilma, né, mano? Parece a Dilma? O cabelo dele é igual o da Dilma! O cabelo da Dilma! Bruno Henrique, seu cabelo é igual o da Dilma! Nossa! Nossa, velho! Olha o goleirão! O goleirão salvou agora, mano! Caralho! Ele chutou no meio do... O goleirão salvou! Mas você é louco, uma pancada, Alec! Esse Gabigol é o jogador mais malo da história! O mais malo é que tem! É ele! Olha lá como é que ele vem! Olha que filha da puta lixo, mano! Vai ser goleado, essa porra! Será, mano? Esse é um 5x0 pro Flamengo! Olha lá! Pintou o cabelinho de preto? Não faz gol, Gabigol! Você é cabelinho colorido! Quando os caras pegam um time desse, tem que amassar desse jeito, velho! Tem que amassar desse jeito! Mano, o Flamengo vai meter uns 5 nos caras! É nada, rapaz! Tudo, será que tudo isso? Vai, mano! Vai, vai! Vamos pra você, mano! Ih! Nossa! Ih! O que é que aconteceu aí, cara? Ai, meu amigo! Pode vir, Flamengo! Pode vir com esse goleirinho aí, ó! Esse goleirinho é a folha de vocês! Esse aí é o goleirinho? É o goleirinho de vocês? Ô! Goleiro de pimbolim, isso aí! Goleirinho de pimbolim é foda, hein, mano! Ai, cara! Chega escutando o JBL, você é da Louis Vuitton! É, é! É aquele vizinho! Olha esse Michael, todo o Nicolás 15. É ruim, hein? Mas esse Michel... Michael? Michel? É ruim! Ah, mano, o Flamengo se matando... Mano, não consegue meter gols nos caras! Caralho! Fala da gol! Mais um, hein? Mais um, hein? Você tá louco, cara! Agora o Diego Alves tá comemorando! Depois da cagada de face, que é livre, hein, Diego Alves! Você é louco, mano! Ela tá vindo, mano! Ih, é uma pancada! Nossa senhora, mano! Foi igual a Duviga! Foi igual o Palmeiras! Pantada na trave, velho! Mas é que aí foi bom! Foi pra lá, viu? Michel, às vezes ele acerta, né? Defensa! Vai defensar! Ih, desse jeito aí, pode parar! JBL! É, é mesmo que... DCC da Louis Vuitton! Meio chinelo, tá ligado? Meio chinelo! Saiu bem, né? Porque na última... Olha lá o Vitinho! Nossa! Ai, olha lá! Vai, né? Ai, olha lá! 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 Foi ele! Fala, viu? Agora, mano! Foi bom, hein? Nossa, o Leirão foi mal, hein, mano! Foi malado, não! Não, não! Ele foi mal! Nossa! Nossa! O Leirão foi mal, né? O Leirão foi mal, né? Oi, que lance! É louco! Olá! 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 Não deu nem tempo, mano! Foi ó o curso! Ah, senhor! Mano! O canal ali tem um dois, velho! Dois de falo da... É, falo da raiva, praticamente! Olá! É, o Flamengo está feliz, hein? Está feliz! Mas pode vir! Pode vir! Está feliz, Flamengo? Está se prepara! Se prepara! Aqui na final, vocês vão passar mal! Uau! Se chegar no final, né? Aí, ó! Aí, ó! Se chegar no final! Manda um recado para os seus amiguinhos, Flamengo! Olha, não sei não, hein? Não sei não, mas eu acho que vai dar Flamengo e Palmeira na final da Libertadores! Esquece! Esquece! E ó como ficou! Olha como ficou São Paulino! Mano, o Flamengo não passa nem do Inter, mano! Vai passar nem do Inter! Ei! Corinthians, a porra! Pede para se inscrever, Lele! Se inscreve aqui no canal, caralho! Pedro, fala quem vai ser o campeão da Libertadores para os Flamenguistas que estão iludidos! Vai ser Palmeiras e Flamengo na final e nós vai dar um cacete! Esses fãs! Au! Se inscreve no canal! Tchau! Tchau, 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 tchau!